Deputado, o senhor é o pré-candidato do grupo, o Juazeiro do Norte, mas o David Raimundão deu uma declaração esses dias que ainda não abriu mão da sua pré-candidatura. O que o senhor quer dizer sobre isso? Bom, eu quero dizer primeiro sobre a minha pré-candidatura. O deputado Fernando Setana é pré-candidato em Juazeiro do Norte e a minha pré-candidatura tem o objetivo de unir para reconstruir Juazeiro. E nessa caminhada nós vamos dialogar com todos, com o meu colega, deputado David Raimundão, vamos dialogar com o pré-candidato do PSOL, professor Germano, tal P, vamos dialogar com todos que queiram dialogar. Esse é o momento exatamente de ouvir as pessoas, ouvir as ideias, ouvir os projetos e todos que colocam as suas pré-candidaturas é legítimo e eu respeito. Mas o senhor continua tendo um diálogo positivo e amigável com o David, não é? Meu amigo ele será sempre, independente de política, e amigável o diálogo, eu quero que ele venha somar comigo. Aí eu estou esperando agora por ele, respeitando o momento dele. Deputado, e ao mesmo tempo o atual gestor, o Blades, ele tem dado umas declarações super polêmicas em relação à sua pessoa, falando que o senhor traiu, uma cunhalada pelas costas, mas é uma conversa que fica dita pelo meio do caminho. O quanto você tem a falar sobre isso? Não tenho nada para falar. Se ele, uma cidade daquele tamanho, o prefeito perde tempo para falar mal de mim, é porque ele está com muito tempo, faltando administrar a cidade. Então deixei ele falar o que ele quiser, eu vou falar sobre mim. Meu projeto é trazer Lula, trazer Camilo, trazer o Mano para perto do povo de Juazeiro. Trazendo eles é trazer investimento, trazer melhorias para a cidade. Nós precisamos reconstruir Juazeiro, que nos últimos três anos e meio está parada, as pessoas tristes. O visitante que vai lá, quando sai triste, o Romeiro sai triste, Juazeiro precisa melhorar e melhorar urgente. E para melhorar com arrogância, não melhora, é com muita humildade, muito trabalho, com muita união. E o Fernando Santana quer unir para reconstruir.